O que a camisa do Bayern de Munique está fazendo aqui, hein? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá, meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Olha, que o Juventus usou Adidas de 79 até 91, vocês já sabem Que teve várias mudanças no tecido, vocês já sabem E que isso representou uma revolução nos materiais Que deixaram de ser aquele algodão, passaram pra ser um tecido sintético, vocês já sabem Mas a gente pensou numa coisa diferente aqui pra fazer Vamos comparar o estilo e qualidade que a Adidas usava no Brasil Com o berço da marca na Alemanha Então nós trouxemos aqui uma convidada especial Que é uma camisa do Bayern de Munique de 1989, né? E está aqui com a cor vermelha estourando aí na tela Que está bonita, que eu sei Que eu já dei uma olhadinha na câmera aí, eu sei que está bonito pra caramba, né? Não que o Grenat seja feito, pelo amor de Deus, o Grenat está muito bonito também E essa camisa que está aqui Uma camisa de manga longa, olha só De 1982, 83, né? Dessa época Ela tem aquelas características típicas das camisas do Juventus, da Adidas Desse período aí Então tem o trifóio sem o Adidas embaixo O distintivo é costurado na camisa, né? E tem também a gola redonda E a gola redonda, o motivo da gola ser redonda Na camisa com a manga longa Se deve justamente pra ficar um pouco mais fechado Porque a gola V era uma gola mais aberta Que protege um pouquinho mais do frio O gogó dos nossos meninos jogadores, né? A camisa tem também aquele tradicional aqui As três listras nos ombros, direitinho E é isso aí, uma camisa de 82, 83 Se a gente pular seis anos pra frente O que a Adidas estava fazendo na Europa? A mesma coisa, olha só, quase igual, né? Manga longa também, olha só Com as três listras, mesma coisa Com o símbolo costurado na camisa E com a única diferença, né? Realmente é o símbolo da Adidas Que está um pouquinho diferente aqui Ele tem aquela folhinha, o trifóio Tem o Adidas escrito por extenso E é um pouquinho menor, né? Ficou um pouquinho gasto aqui Com o tempo, né? Acontece E ela tem o patrocínio flocado aqui Coisa que a outra não tem Porque a do Juventus não tem o patrocínio Mas nas costas está o número flocado devidamente aqui Essa do Bayern de Munique não tem o número Mas tem o nome do clube aqui Como é obrigatório na liga alemana, na Bundesliga, né? Vamos olhar nas etiquetas o que a gente vê de diferente Esta aqui é uma camisa made in Brasil Com uma mescla de poliamida com algodão Que era o padrão da época Então é por isso que o tecido é brilhante Por causa do poliamida E é um tecido também que é bastante elástico aqui E bastante fresco Também se deve à presença do algodão Isso também, né? E a camisa alemã Ela é fabricada na Alemanha ocidental Está escrito aqui na etiqueta que eu estou vendo Com 60% de algodão e 40% de poliéster Então aqui não é poliamida, é poliéster O que na prática não dá tanta diferença assim É um tecido também leve, é um tecido sintético também É um tecido que dá um brilho especial E também promove a secagem mais rápida É um tecido mais fresco para o jogador As duas têm essa característica então E a gente vê que é curioso como a Adidas Ela inovou trazendo esses materiais aí Mas em termos de design não avançou tanto, né? Essa aqui é uma camisa de 89 É uma camisa ainda conservadora Se bem que, nessa mesma época A Adidas ainda foi começando a criar coisas mais ousadas Mais modernas aí Que a gente conhece Holanda de 88, Alemanha de 90 E por aí vai A gente vê que no Brasil a coisa não estava tão atrasada assim O Brasil estava na vanguarda dos uniformes Graças a Adidas que entrou para valer no mercado no Brasil Desde 77, na verdade, né? Quando começou a fornecer para a seleção Depois passou para o Palmeiras Acho que foi o primeiro time no Brasil E o Juventus foi um dos primeiros também E teve aí o privilégio de ter uma camisa de qualidade dessa E que é muito cobiçada, inclusive, pelos juventinos E pelos colecionadores aí, né? Uma camisa Adidas que foi a marca que serviu o Juventus De 79 até 90, 91 Bom, esse foi o vídeo de hoje Um comparativo aí diferente Espero que vocês tenham gostado Nós vamos tentar trazer mais coisas assim para vocês Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Inscreva-se no canal Curtam o vídeo, compartilhem Sigam também a gente nas redes sociais A gente se vê no próximo vídeo E até mais E até mais